Falei nóis! Toca! E aí pessoal! Oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Esperamos que sim! Bom, hoje o vídeo é vlog! Se a gente tá na rua, você já sabe, né? É vlog! A gente teve que começar aqui na rua, porque a gente já tá mega atrasado, a gente já ficou antes de ir embora e deixar a gente pra trás. Isso aí! A gente vai no show do Denis! Baile do Denis, gente! Ela sempre fala que é baile do show do Denis! Show do baile do Denis! É isso, gente! Então quem gosta de vlog, já vai deixando o like, porque isso é bem importante pra gente, pra nos ajudar na divulgação. E pra gente saber que vocês estão gostando, se inscreva no nosso canal e olha meu look, gente! Olha o look da Dani! Meia ratão! Chartinho com botinha! E vamos embora! Tá se achando! E gente, eu fiz um se arrume comigo no meu canal sozinho aí! Fique ligadinho, a gente vai sair em breve! Então gente, esse aí é o nosso... Começo de vlog! Começo de vlog! Então você gosta de vlog, continue aí e... Acompanhe tudo! Até aí! Até mais, gente! Música Chegamos, galera! Chegamos, galera! Chegamos, galera! Eins, deixa! Tchau, tchau! miserdia! É aqui, ó혜! É aqui, óh rav 2 Música E aí galera, tá aí curtindo? Daqui a pouco o Baile do Teto, que é nóis! E aí gente, entramos agora! Olha que legal! E aí a gente tá indo ali pro Camarote Universitário! Música Gente, vamos entrar agora aqui no Camarote, acho que vai ter só a gente, só né? Música 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 Vai começar, vai começar, DJ DJ! A CIDADE NO BRASIL É o que você quiser, só não pode me abusar E você, minha mulher, vai me preparar E eu só vivo Olha aí, nóis Toca Uma sentada do que ela me enlou E você, minha mulher, vai me preparar E você, minha mulher, vai me preparar E eu não me enlouco 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 E quem tá muito louco Abre a boca e não me enlouco Boa noite, rapaziada Do que ela están valendo Quem eu inlouco E eu não me enlouco E eu só vou enlouco E eu não me 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 enlouco Se a pede é um rapaz Se a pede é um rapaz Que eu vou te gravar uma vez Aí não havia até demais O que que toma Cari, tu de mim Não vale do que ele Vendo comigo Vendo comigo A minha rodinha Pra ela dançar A minha pariu Se não tá Eu não Eu quero ver o cabelo Sai do chão Abra a batinha no meio do baile pra ela dançar Pra ela dançar Pra ela dançar Abra a batinha no meio do chão Ela foi Descansa 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 A nossa sempre é muito bom Sai do chão O chão A minha alma Eu posso me enviar Eu quero ver o cabelo Você quer ver o cabelo Chamar la guerra Eu quero ver o cabelo Eu quero ver o cabelo Eu quero ver o cabelo Eu posso me enviar Eu quero ver o cabelo Meu Deus, quer doutor e puxar, É um dia para o Brasil, vai! A bonde é do meio do país, Na era dançada, na era dançada, Vamos com a maneira que eu vi, Ação para o meu guerreiro, Grita nessa porra, Só que ação que... Aê, eu vou te falar, O melhor não tá aqui, Vou ter que perguntar, Tenha um dia dançada, Aê, eu vou te falar, Olha só, Quem gosta num pagode, Bota a mão na senhora, Quem gosta num pagode? Olha que se deram, Eu comecei a cantar um pagode, Aí eu chegava num pagode mais ou menos assim, Se deram pra mim, Deixa acontecer, É, eu não quero ver, Já faz, Beijo aqui no amor, É, eu não quero ver, Ela, Nossa, Nossa, São barobés, São barobés, São barobés, São barobés, Beijo aqui no amor, Oi, gente, Acabou o show, Acabou, A gente tá indo embora, Vamos esperar, né, Agora ainda é uma hora, A gente tá indo embora, Só é nóis, É, esperar pra ir embora, A gente vai comer alguma coisa, Que eu já tô morrendo de fome, Gente, olha o que tem em bosta, Gente, O show do dente, É muito legal, É muito legal, Gente, É muito animado, Nem sei como é que tá o palco, Não dá de ver, Bom, gente, Esse foi o vlog, É muito animado, Gente, É muito legal, Vocês estão preparados por um minuto, Muito legal o show dele, As melhores músicas, As melhores camping sites, Eu tô morrendo já, Estando de estar na perdoeira, Se vocês não saem, Deixa o like pra nós, Que é muito importante, Que é o meu nosso canal, E até a próxima, Beijo, galera, Beijo, Beijo,